Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez na hora do episódio 72 de Inuyasha. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta 100 mil inscritos para começarmos a assistir o Opi, e também se você quiser, é claro, se torna um membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? E também estou fazendo esse vídeo um pouco antes de fazer a famosa live assistindo Tokyo Revengers, então se você quiser participar, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, lá na Roxinha, beleza? Sem relação, bora lá, para o Reacts. I'm feeling lonely, and I wish you by my love... Parei, desculpa, perdão. Tchau, Chico, eu já estou indo. Tchau, eu vou te lando, e não me interessa, 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 não me interessa. Treinar? Eles já treinaram juntos? E aí, que lugar é esse? Eu acho que ele deve ter que tentar aprender mais alguma coisa, ele entra e sai, o mestre todo sai. O mestre todo sai? Ele está pelo fato de se quebrar o badeiro de mãos, e terá que ele foi até a Nárcia? Tantão... Geralmente, quando o Inuyasha pega a Kirara, significa que ele vai treinar. Ou com a Kirara, ou está indo fazer alguma coisa. O que é a Kirara vendo a vaca, a boi? O que é a Kirara vendo a vaca, a boi? Pega ele pelo... É o Miuga? Não. Porque o Miuga é uma pulga, então... Não, eu faço qualquer treinamento que você quiser. Ai, um banho gostoso. Preciso encher uma banheira com água. Não, não, não. E tarefa difícil. Não. No Inuyasha. Eu vou ter que ir buscar água no fundo do bade, porque trabalho, e depois vou ter que cortar lenha para o dono. Eu na vida. O que que é isso aí? Ele é um gato. Bom, é... Filler? Talvez? Vai juntar o útil e o agradável. Primeiro, vocês dois têm que preparar o banho. Ah, então vocês vão treinar. Você precisa ter medo? Cai caralho, a gente vai desenvolver os outros. Contar a beleza, treinar o primeiro fogo, a China fortalecer os pulmões. É um treinamento muito, muito prático. Confia. O meu pai me diz que é um treinamento muito comum lá na China. E não é isso? Mas você vai ensinar a quebrar barrigas fortes com isso. Não é a dor do sangue? Ah, eu preciso de banho. Ah, por que é que você não me diz isso, mano? Ah, então sai com essa técnica, eu vou me encarar de alguém de muito mais poderoso. É, eu nem algum tempo pra ter nada. Ei, você, Rick. Escuta, eu tenho visto aqui até em dia. Por que eu tenho prioridade? Eu sou você. Prioridade? Você não entende? Você tem uma hierarquia que começa treinando a gente em uma posição mais elevada. Não tem, tem pra perder você. Ele vai te dar um cascudo. Não? Eu achei que ele ia fazer igual chipô. Dar um cascudo nele. É, o que é que tá aqui, né? Vamos lá. Ah, relaxa que eles já sabem, já. E aí, gatinho? Você tem que ser... Não me chamo gatinho, meu nome é Buda. Tá, não se esporte demais, não sabe? Ai, fica quieto. Você pode vir uma broteira aqui pra barreira antes de você. E aí, qual é a sua, hein? Por que é que você quer vender essa técnica? Pra enfrentar o Naraki. Mais um. Ah, me tira daqui, me tira daqui, Julio. Ah, me tira daqui, me tira daqui. Olha, me tira daqui agora mesmo. Você é durdo. Você se tirou daí. Você não percebe que não consegue? Mas eu sempre preciso ter essa técnica de qualquer jeito. Meu Deus, quase que tirou o pé dele fora. É melhor descansar no cu. Mas eu preciso tristar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Você só está me dando trabalho. Ele está com febre? É geralmente quando tem essa coisa vermelha aqui, significa que ou pessoa está com gripe ou febre. Ou está envergonhada, mas envergonha é mais aqui, né? Mais na bochecha. Ué, não é? Tipo... No primeiro instante de momento, quando ele estava baixado lá para pedir o negócio para o Tom Tom sai, eu achei que era o Chipô, mas... Mas aí eu percebi que o pelo estava muito marrom. Se você acredita nisso, ok. Foi o que o Tom Tom sai falou, né? Se você acha que sim, então sim. Se você acha que não, então não. É isso. Se ele acredita que sim, então sim. Se ele souber a verdade, eu não sei o que ele será capaz de fazer. Nossa, essa imagem é da hora, hein? Nossa. Nossa Senhora! Isso aqui é fome, meu Deus do céu. Agora que eu parei para pensar, né? É um cachorro e um gato conversando. O meu pai era o chefe do clã. Ele disse que a única pessoa capaz de fazer uma arma forte o bastante para quebrar a barreira era o mestre Tom Tom sai. Ele é o único que conhece essa técnica, mas não ensina a ninguém. Aí chega lá no Yasha quebra-barreira com um golpe. Por isso eu vim até aqui. Eu quero que todos saibam e filhem até a rica. O que é isso? O dilema do gatinho. Por que você vai pegar a maior, sendo que tinha uma bem pequena ali no canto? Tu foi furtado, parça. Você fala mihanês? Mianês? Ele não está aguentando carregar a espada, mano. Ele está indo para frente. É, a espada não está tocando na bunda da Kirara, não? Estou refletindo aqui, né? A Gome, ela está indo mais para o mundo dela, estão mostrando isso, né? Então eu acho que por ela estar indo no mundo dela, cria-se histórias paralelas no mundo aqui, né? Do No Yasha. Então deve ser a maioria filler, né? Se ela está indo para o mundo dela e cria-se histórias, deve ser filler. Ele passou. Ele disse que vai destruir o meu pai, nunca deixou ele entrar de propósito. Ah, e a sacanagem. Ele sabia que era uma armadilha, sabia disso o tempo todo. Mas tentou, né? Tá bom, meu parceiro. Deixa ele fazer. Ele carrega na espada. Vai deixar abrir, vai deixar entrar. Você se machucou, Moussa? Eu não consigo, não consigo, não consigo, não, papai, eu pra gastar. Ferenda do veeito! Vai, 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 vai. Tenho certeza que o meu ataque vai deixar o yokai apavorado. Você vai ver. Ainda não mostrou, né, esse yokai. Parece ser muito grande. Mas não mostrou ainda. Olhos vermelhos na sombra das árvores. É um grilo, gafanhoto? Louva-a-Deus, o que que é? É alguma coisa desses três que eu falei. Desfaz a barreira aí, pelo menos, ô vacilão. Quer ficar tacando de dentro pra fora, assim, com a barreirinha? É, né? Cai naquilo que o Tão Tão Sai falou. Se ele acredita que sim, então sim. Caramba! Ah, tá. Vai falar, caramba, passou por cima o golpe. Você conseguiu! Vrau! É isso. Cortou no meio. Tá vivo ainda? Ah, tá. Ele não cortou no meio, ele cortou só uma pata dele. Aí a pata regenerou. Caramba, vai fincar a espada? Não. O que que tu fez? É que tá escuro. É, pelo menos matou. O brilho no olho do monstro tá... Tá saindo. Confia. Plácio twist. Plácio twist. Já aparece o Narak mata todo mundo. Só, só vai, só vai, só... Não podia só deixar ele... Ele acreditar? Exato! Ah, agora você fala isso? Agora você fala isso? Com certeza não! Um deve estar dormindo, a outra voltou pra casa... Nossa, isso aqui é aqueles doces de goiaba ou não? Não sei... Pum! Coca-Cola ali, ó... Ah, que legal! Ah, vai... Eu acho que foi um fillerzaço, né? Mas foi um filler legal porque deu pra divertir pra caramba, né? Eu não peguei o nome do bichinho, né? O gato aí, o gatinho... É um personagem interessante, né? Ele tava tentando ao máximo dar o seu melhor, mas como ele é pequeno... Ele carregando a espada, carregando o machado pra cortar a lenha, carregando tudo, né? Porque tudo que ele carrega é maior do que ele, né? E ele carregando assim, foi engraçado, foi bem engraçado. Legal esse episódio, bem divertido. Não mudou nada, literalmente nada na história. Ele tem essa habilidade, poder, enfim, que o Tontosai iria ensinar pro Nuyasha, só que ele foi embora e pediu pro Miuga fazer isso. Então, pode ser que isso é a única coisa que pode levar em consideração, na história toda, né? Que teve aqui nesse episódio. Que, vamos supor, vocês falam muito dos mangás e tal, né? Eu não leio mangás, vocês já sabem disso, né? Pode ser que lá no mangá nada disso aconteceu, a única coisa que aconteceu foi realmente tipo, depois que eles viram que não conseguem enfrentar a barreira do Naraki, o Miuga aparece e fala assim, ah, eu conheço uma habilidade que dá pra coisar a barreira, dá pra quebrar a barreira. Aí ele, sério? Aí ele treina, tipo, não teve nada disso, entendeu? Só teve essa, literalmente essa informação, que o Miuga vai ensinar pro Nuyasha como quebrar a barreira do Naraki. É isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais!